Fala tio Chico, boa noite. Boa noite a todos da live aí. Boa noite. Falo aqui de São José, Santa Catarina. Meu nome é Emerson e a minha pergunta é sobre frenagem, cara. Eu dirijo a moto aí mais de cinco anos e comecei dirigindo carro, né? Depois tirei a carteira pra moto. E o seguinte, cara, eu acabei acostumando um pouco a utilizar o freio a motor na moto também, assim como no carro. Claro que em serras a gente usa muito mais, né? Porém, cara, eu costumo fazer isso em reduções de marchas, tipo em lombadas, em algumas descidas. Então eu acabo trocando muitas marchas e utilizando mais o freio a motor do que o próprio efeito da moto. Mas eu fiquei pensando, cara, se o kit de relação não acaba sobrecarregando essa questão, né? Dessa pressão que é levada à corrente, né? Ao conjunto ali do kit de transmissão. Então a minha pergunta é, isso com o tempo estraga o kit de relação? Vai piorando ou tirando a vida útil? E talvez de eu não utilizar tanto o freio assim, né? Claro que você utilizando muito freio vai mais disco e vai mais pastilha, né? Porém, você utilizando trocas de marchas frequentes vai o cabo também, né? Vai romper com mais, com um curto prazo e também a embreagem, né? Então o que que você indicaria nessa situação? usar mais o freio, né? E não usar tanto freio a motor assim? Ou tá tudo certo e mete bala assim, do jeito que tá? Essa é a minha pergunta aí. Valeu, Tico. Emerson, com todo respeito a você, eu vou dar uma resposta curta e grossa, mas respeitosa. moto não é feita de cocô. Toda vez você pensa assim, quando você botar o freio motor que você tá fazendo certo, freio motor, tá? Use freio motor, cara. Freio motor. Você pensa assim, o tio Chico disse, moto não é feita de cocô. Pronto. Moto não é feita de cocô. A relação não é feita de bosta. O motor não é feito de bosta. O câmbio da moto não é feita de merda. Sabe? Os elos da corrente não são feitas de cocô. A coroa e o pinhão não são feitas de merda. Meu amigo, usa freio motor, tá? Freio motor sem medo. Pode usar. Inclusive carro. Por exemplo, vocês estão lá, tem gente que fica... Eu tô falando disso com respeito porque sua pergunta é genuína, tá, Emerson? Eu não tô dizendo que você tá fazendo uma pergunta boba e eu não tô fazendo uma resposta pra fazer pouco caso. Mas eu tô sendo curto e grosso pra todo mundo entender com palavras bem chulas mesmo. Moto não é feita de cocô. Mesmo que seja uma CG motor de plástico. Ela vai durar até 60 mil. Depois explode. Mas não é feita de cocô. Ela é feita de plástico. Se ela fosse feita de cocô, primeira volta já se cagava toda, dissolvia na merda. Então ela é feita de plástico. Então o plástico dura até 60 mil. Então quando a gente tá falando de moto, você pode sim descer, bota lá o freio motor, amiguinho. Não tenha dó não. Inclusive eu tenho por hábito usar freio motor minha vida inteira. As minhas pastilhas de freio duram muito. Muito. Por quê? Porque eu uso freio motor no meu carro. Quer dizer, quando eu tinha carro manual, eu usava sempre freio motor. Quando eu tô viajando de moto, que eu tô descendo uma serra, freio motor. Quando eu desço ladeira de moto, freio motor. Freio motor, cara. Freio motor. Freio motor é vida. Inclusive, aquele negócio de descer na banguela é super perigoso, tá? Porque você, além de você se colocar em risco, você aumenta o consumo da partilha de freio, você aumenta o consumo de combustível. Porque já é comprovado, inclusive dito por vários especialistas, mostrado, vários programas de TV, há décadas, que a injeção eletrônica, ela trabalha melhor engatado, engrenado. Se você botar no neutro, ou seja, na banguela, ela vai consumir mais. Quando você deixa o carro engrenado, ou a moto engrenada, a injeção ela trabalha da forma correta. Ou seja, freio motor. Inclusive, quando se fala em direção defensiva, freio motor. Freio motor deve ser utilizado constantemente no meio urbano. Por exemplo, você tá numa situação que você tá numa via, e você lá de longe, você vê que o semáforo fechou, ou que tem um engarrafamento, ou um congestionamento. O que você faz? Você freia? Não. Você vai reduzindo, desacelera, tira a mão, para de acelerar, e vai reduzindo gradativamente, sem usar freio. Reduzindo, reduzindo, reduzindo. Se a pessoa sabe usar o freio motor em seu benefício, ela nem usa o freio. Ela só para a moto com o freio. E, obviamente, que em algumas situações você vai trabalhar em conjunto, freio motor e o freio. Mas em situações mais extremas, descendo uma serra, eu já desci serra também, é engrenado. Ponto final. Freio motor. Não se preocupe, não tenha pena do câmbio, do motor, não tenha pena da tração. A tração não é feita de bosta. Pode... Bota isso na sua cabeça e segue o barco. Pode tocar o pau na moto que não vai destruir, não. Tá bom? Lembre-se sempre, moto não é feita de cocô. Menos a da Honda, que é feita de plástico. A CG e a brosta. Se tem um perigo, tem um aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estada frente. De zero a cem, a moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os 10. Se tem o olho no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está com os 10. Mas sempre vim de aqui na estrada. Marca diferente. Me ferrei. Se tem o olho no rosto, o grande vira asfalto. Se tem o acerto, senta o ônibus. Na estrada quer me espremer. Se tem o olho no rosto, se tem o olho no rosto. Se tem o olho no rosto, eu quero te dar. Se tem o olho no rosto, o grande vira asfalto. Viajava, hoje minha moto tem quase uns 10 Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminho meu, chato, ele está a fim Vim de aqui, uma estrada marca diferente Me ferrei Se tem uma moto grande, vira asfalto Se tem uma centiceta ou ônibus na estrada, quer me espremer Caminameiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com um cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Caminho meu, chato, ele está a fim